Querido e amado Espírito Santo, essa manhã de domingo, Pai, queremos pedir algo especial ao Senhor, dá-nos fé, aumente a nossa fé, gere em nós fé, que não tenhamos somente da boca para fora, Pai, mas que tenhamos de dentro do nosso coração, cria em nós um coração sincero, um espírito reto, guarda-nos como a menina dos teus olhos, Pai, que em todas as coisas nós possamos temer ao Senhor e acreditar no teu poder, no teu livramento, na tua misericórdia e na tua unção, em nome de Jesus, abençoa cada um que ora comigo essa manhã, brinda a eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.